Foi eu que fechei o camarote, fechei o combo de Red Ciroc Fechei a banca só com cria, fechei o ano contando malote Fechei 10 a 10 com quem fecha comigo, fechei a cara pros falsos amigos Se me vê de nave quer fechar comigo, papo selfie nós fecha o sorriso Tempo fechado hoje tá abrindo e as que não fecham hoje abre sorriso Querem fechar pela grana, por fome e por puta, mas não por serem meu amigo Nós tá de nave fechado G5, então falando que nós é bandido Só acompanha nós pelas histórias, então é melhor você fechar o bico É, porta fechada nós abro com o pé, sou pé na porta pra não tá de a pé Quem tá comigo sabe como é, e quem não tá nós faz volta de ré Na bolinha de meia, nós que faz a própria maré Se nas antigas já falta até meia, pela meia meia que é laço no pé É, porta fechada nós abro com o pé, sou pé na porta pra não tá de a pé Quem tá comigo sabe como é, e quem não tá nós faz volta de ré Bolinha de meia, nós que faz a própria maré Se nas antigas já falta até meia, pela meia meia que é laço no pé Vai segurando o caralho, é o Renan MC, tá ligado?